Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Desgarrado. Fazer um tempinho que eu não fazia nenhum vídeo, tô aqui no trem. Chama Tren Itália, é o trem que vai direto pra Veneza e hoje eu tô indo pra Veneza visitar lá, aqui é a estação, ó, tamo na estação de trem e eu vou pra Veneza, vamos ver o que rola lá, se eu consigo visitar algum lugar, porque é uma horinha daqui até lá, são agora, o trem vai sair 11h23 e não é caro, 6 euros pra ir até lá. Fala aí pessoal, acabei de chegar aqui em Veneza, cara, é bonito, tô na estação aqui ainda, então não dá pra saber ainda, mas vamos lá, ali já tem uns barquinhos já e tal, passeando com a galera, ali é um rio, ó, vocês vêem, isso aí é a primeira vista de Veneza aqui em Santa Lucia, estação Santa Lucia, ó, agora eu vou procurar algum lugar pra comer, que eu tô manho de fome, já é meio dia, eu, o café da manhã é muito cedo, então vamos procurar algum lugar pra comer, né, talvez um McDonald's da vida, porque eu sou fanático em lanches, então, fora assim, e essa é Veneza, primeiro riozinho aqui de Veneza. Tô aqui nos riozinhos, onde tem as gôndolas, né, os barquinhos lá pra passear, eu queria muito passear nos barquinhos desses, mas é muito caro, 80 euros, você tá louco, 80 euros eu faço muita coisa, é, é um aluguel meu lá lá em Portugal, deixa quieto. Aí pra vocês, os barquinhos, depois eu mostro mais gôndolas, eu vou ver umas gôndolas lá pra trás, uma coisa é fato, Veneza é tipo um labirinto, cara, tem uns lugares aqui muito sinistros, tipo, uns corredores que, cara, facinho se perder, eu não sei como eu não vou me perder, espero que o solar não acabe a bateria, pra eu não perder o meu GPS, e consegui voltar para a estação, e chegar são e salvo em Bassano, Del Grappa. Galera, tá aí, ó, uma das ruinhas estreitas, você vê deserta, não sei nem se tem saída essa rua, já dei de cara com duas ruas sem saídas aqui, eu ainda não comi nada, pra constar, então, vamos caçar algum lugar pra comer, eu queria comer um hambúrguer mesmo, eu vi um Burger King, mas aí eu pensei, pô, tô em Veneza, vamos comer alguma coisa da Itália, né, sei lá, uma pasta, como eu disse antes, muitas ruas acabam no nada, acabei caindo dentro de um riozinho, me ferrei, vou ter que voltar, tô perdido, total, se liga galera, acabei de passar num túnel, sem algum lugar, ainda tenho minhas dúvidas, mas acho que Veneza foi um dos primeiros lugares que construíram um monte de prédio na cidade, porque só tem prédio aqui, umas velhinhas bem estreitas, um parque aqui, um parquezinho, ficou na Irlanda, legal, só para pra comer, tem mais um riozinho aqui, riozinhos tem vários lugares, né, em Veneza, todos os lugares são, tem rios, rios e rios, rios e rios, eu realmente tô com fome, eu não achei nenhum lugar ainda pra comer, eu vou, eu vou, acho que eu vou apelar pra uma comida rápida, legal aqui, né, essa Veneza gente, fria pra cacete, tá meio frio, eu realmente sou com frio, já comi, passei no Burger King, comi alguma coisa, tá frio pra caramba, tô aqui agora na praça, aqui no que eu falei, deixando um pouquinho aqui o frio, no Times, é, eu não sei o que fazer agora, já que eu não tenho dinheiro pra gastar, então a única coisa que eu posso fazer é, sei lá, procurar um pub, tomar um vinho pra ver se esquenta, sei lá, alguma coisa assim, é, fora isso eu vou dar uma volta de novo em Veneza, pra tentar achar alguma coisa, mas é isso, Veneza é uma cidade turística, por causa dos gôndolas, tal, essas coisas, mas você precisa ter grana, precisa ter grana pra visitar Veneza, que não é uma cidade barata, até o Burger King mesmo foi razoavelmente caro, enquanto eu pagava num Whopper lá na Irlanda 6 euros, aqui foi 9 euros, então tipo, é salgado, então se você tiver intenção de vir pra Veneza, já se prepara pra pagar só uma graninha, então tô indo no parque, ó, bonitinho pra vocês, aí ó, parque, realmente resolveu focar, né, minha câmera resolveu focar, porque tava foda, fala pra Veneza, não, né, tudo aqui tava osso, não tava focando de jeito nenhum, no automático, sei lá porquê, mas é isso, ó, aqui tem muito pombo, ele tem um pombinho ali, ó, pra vocês verem, vou tentar, vamos lá, aí ó, vamos ver se foca, pombinho, uns pombo gordo, cara, tem bastante pombo aqui, deixa eu ver se zoa aqui maldito, aí, as árvores já tão todas sem folha, já, né, terminando, ó, já tá chegando bem no inverno, terminando outono, inverno começa agora dia 22, acho de dezembro, sei lá, alguma coisa assim, 22 dezembro com esse inverno, aí no Brasil, pra quem tiver no Brasil, vai começar o verãozão, né, aí tá um calor pra caramba aí, mas é isso, galera, até daqui a pouco, a gente faz mais vídeos aí pra vocês, espero que vocês estejam gostando de Veneza, dos meus passeiozinhos assim, meus vídeos mais ou menos. Tô louco essas máscaras, não dou nem pra ver direito, olha que da hora. Olha pessoal, cheguei na Basílica de Frari, muito louco, gigante, eu fui imaginando quantos anos tem esses prédios, esses prédios eles tem muitos anos, muitos anos, acho que são mais velhos que o Brasil até, impressionante, né.